Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações aqui. Antes de começar, peço o seu apoio rumo aos 38 mil inscritos, queria dizer que seria muito bacana contar com você como novo integrante da família. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Informação com a página SofaScore Brasil. Gilberto, com 30 anos, é o defensor com mais bolas recuperadas, 36, do Brasileirão desde que ele chegou pelo Bahia. São cinco jogos, 27% no acerto de cruzamento, 3 de 11, 67% de acerto no drible, 12 de 18, 12 desarmes, 3 faltas cometidas e 6 sofridas. Uma nota SofaScore de 7,18 no índice estatístico. A TNT Sports passou a informação equivocada em suas redes sociais, dizendo que o Bahia teria conseguido um grande feito contra o Bragantino, que seria apenas a quinta vez que o time anotaria quatro gols ou mais nesse século, além de ter empatado com outras três ocasiões como a maior goleada do tricolor de aço na era dos pontos corridos. Só que a página EC Bahia Números corrigiu a informação. Seria a partida de número 118 que o Bahia teria conseguido esse feito. No século, não a quinta. Apenas uma diferença de 113 jogos. E especificamente na Série A de pontos corridos, foi a nona vez. Então há uma diferença, há uma disparidade nesse discurso. Bora reagir? A reação, com o perdão da redundância, de Casimiro, dos melhores momentos de Bahia e Bragantino, e da treta entre Paiva e Baraúna. Bora conferir. Vamos lá. E o Bahia, hein? Deu uma cipuada no Bragantino, filho. Foi logo 4x0. Tamo ali. Levanta dentro do Cauli, veio o desvio de cabeça. Bola fácil. Leva boa para a atação. Levanta dentro, aperta o desvio de cabeça para o meio. Vai cair com o resete no canto. Gol! O goleiro Cleiton, não dava para o goleiro Cleiton. Não dava. Não vou também ser babaca. Absurdo. Que bola do Cauli. Que bola do Cauli, mano. Se subisse alguém, né? Até poderia. Até poderia, né? Pô, subiu pra caralho. Vem lá de trás. Sozinho. Vem, cabeceou. Vem, cabeceou. Vem, cabeceou. Vem, cabeceou. Vem, cabeceou. Vem, cabeceou. Bom cruzamento do Ademir. O Gilberto é muito bom. Noção para o Gilberto. Tem gente esperando o cruzamento na área. O cruzamento chega, vê um chute no canto. Ah, peraí Cleiton. Qual é? Goleiro Cleiton. É, hein? Cadê a coletiva do Paiva? Que dele, que dele, que dele. Boa noite, Paiva. Um jogo onde sua equipe cumpriu tudo o que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé e ia apontar o dedo. Pensei que ia fazer isso. Pensei que ia pôr em pé. Pensei que ia pôr em pé. Não, não. Você gosta de me insultar. Eu só posso lhe perguntar sobre a coletiva sobre o jogo. Eu estou na coletiva, só posso perguntar sobre o jogo. Certo. Então eu vou responder. Eu pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me covarde e malcriado como fez. Mas você faz isso longe. Você faz isso longe. Aqui não faz. Aqui não faz. Naquele dia você foi. Eu vou lhe dizer. Malcriado, ninguém me achou. Só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei respeito a ninguém. Segunda, covarde. Se eu fosse covarde, já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista. Não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa. Como você diz. Se eu fosse covarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse covarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando para você. Não. Você fala no seu showzinho. Quando está sozinho. Quando está sozinho. Olha o clima. Olha o clima. Olha o clima. Olha o clima. Ainda bem que te ganhou. Não tem que esconder. Quer falar do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte. Fale do que eu falei na TV. E depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva e lhe perguntar da coletiva. No programa. No canal de YouTube. Aonde eu quiser eu falo o que eu penso. Aqui eu falo do jogo. É curioso. Você só pensa no outro lado. Aqui à minha frente não pensa. Você não pensa. Quer debater? Você não pensa. Não, não vou debater consigo. Acha que eu vou perder tempo consigo. Por amor de Deus. Outra pergunta. Outra pergunta não. Por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah tá. Belo treinador que não responde. Ah tá. É um treinador pífio. Como você é um radialista. Você é pífio. Pífio sim. Sabe uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador disseram-me assim. Olha, tenha cuidado com o tal de Barahuna. E de facto, confirma-se. De facto, confirma-se. Você era mais docado mesmo. Pois sou. Mas não o insultei. Nunca o chamei de covarde nem de malcriado. Clima, hein? De facto. Oi. Professor. Diga. Que isso, mano. É foda. É a foda. Cara, vou te falar. Esse é o maior problema da parada, mano. Porque, porra. Caralho. É muito complicado, mano. Essa porra é muito complicada, tá ligado? É muito complicada, porra. Porque você antes de ver o Flu aqui. Porra, você... Caralho. Igual eu ia pra uma coletiva do Vasco, porra. Eu juro por tudo que é mais sagrado, tá? Porra. Tu tem que ter muita cara de pau, filho. Todo respeito ao jornalista. Máximo respeito mesmo. E, porra, mano. Tu chegar e falar mal do cara. Ir pra coletiva do cara e tá ali fazendo uma pergunta de boa. Porque se ele faz uma pergunta provocativa, tá ligado? Pá! Questionadora. Mantém o personagem. Já é? Mas, porra, mano. Ele fingir que nada tá acontecendo é foda, mano. Cara. Ele maluco vem em cima. Porra, por exemplo. Imagina que eu sou um jornalista, tá ligado? Eu vou lá pra coletiva. Aí eu vou pra coletiva do Vasco, tá ligado? E está lá o Vasco na gama, dando a coletiva Serginho Kossuvo. Que fez o gol da vitória do Vasco. E eu comemorei como se fosse o nascimento do meu filho. Porra, mano. Como é que eu vou fazer uma pergunta pra esse cara, mano? Se eu passei semanas de Serginho Kossuvo. Aí ele vira pra mim e fala assim. Porra, irmão. Tá fazendo a perguntinha aqui todo felizão, todo babaca. Mas quando eu cheguei... Pô, quando ele chegou, moleque. Um cara perguntou pra ele a seguinte pergunta. Tu não é o jogador que a torcida esperava, pô. Tá ligado o que eu tô falando, velho? Aí o cara vai e faz um gol da vitória. Vitória importante pra caralho. Pô, irmão. É foda. Tá ligado? É foda, mano. Sei lá. É, meus amigos. E essa treta rendeu não só em termos nacionais, em termos internacionais. Jornais portugueses trouxeram essas matérias repercutindo essa coletiva, né? Aqui o Gé, os próprios comentaristas, né? Citando a ocasião, né? O Globo Esporte. Tem a TNT também que colocou aqui outro corte. O All Esporte também fez uma matéria sobre o tema, né? A realidade é que eu não tenho nada a ver com esse caso específico, né? Lamento a discussão, evidentemente, entre o treinador e o radialista naquele momento. Eu acho que quem pede realmente é o torcedor, é aquele que quer apreciar, receber informação após a partida, né? E realmente ter ali se sentir representado com questionamentos a serem respondidos. E, infelizmente, acabou nesse sentido. A Associação Baiana dos Cronistas Desportivos publicou a nota de repúdio em relação ao ocorrido. A ABCD repudia atitudes que extrapolem a linha do respeito mútuo entre comunicadores, jogadores, treinadores e representantes dos clubes. O fato ocorrido na coletiva de ontem do Bahia não deve voltar a ocorrer. A ABCD não recuará um milímetro no exercício do direito das funções dos radialistas e cronistas desportivos, mas também incentivamos o bom jornalismo e respeito entre todos. Felia-se, ABCD, e mantenham suas obrigações em dia, que só assim teremos uma categoria forte e representativa. Aí o Marinho Júnior, presidente, e o Silvio Mendes, vice-presidente. Pois é, rapaz. Esse foi o conteúdo, comente o que você achou dessa ocasião aqui nos comentários, ativem as notificações, deixem o like e até o próximo conteúdo aqui no canal SBTV.